Fala galera, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal, aqui é o Reinaldo do canal NewTek no Investimento Digitais Hoje a gente vai falar sobre o mercado das criptomoedas, também vamos falar algumas informações Brasileiros já movimentaram mais de 10 bilhões em Bitcoin neste ano de 2019 Também a gente vai falar sobre a Visa, que agora ela tem um cartão de crédito que aceita pagamentos em criptomoedas A gente vai falar sobre essas informações, vamos falar quais são as empresas também por trás desse projeto Em trazer a Visa com uma parceria com criptomoedas e muito mais Aqui está o nosso canal, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva Tem vídeo todos os dias, eu vou fazer uma série de vídeos para lançar diariamente aqui Fora esse vídeo que a gente faz todos os dias aqui no canal Então fique esperto porque vai sair vídeo para iniciantes de criptomoedas Aquelas pessoas que estão engateando no mercado de Bitcoin, no mercado das criptomoedas Para aprender a investir, aprender a comprar com segurança e armazenar com segurança Então se você já é novo aqui, já deixa o seu like Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e vamos lá Vamos dar uma olhada aqui no mercado Agora o Bitcoin está cotado a 8.233 dólares Ele está bem lateralizado, isso aí já virou até um clichê da gente falar aqui no canal Que o Bitcoin está lateralizado Mas é o que está acontecendo, se a gente for ver a média dos últimos 7 dias O Bitcoin variou a menos 1,63% É muita pouca coisa para o mercado das criptomoedas É claro, ontem o Bitcoin chegou a bater lá no fundo Que nem a gente falou no vídeo de ontem Que ele chegou a bater 7.800, se eu não me engano Depois ele subiu, teve uma alavancagem bem forte Chegou a tocar quase os 8.300 E agora ele está estável Desde ontem, mais ou menos, na faixa de 8.180 Até uns 8.250 Ele está variando bem pouco Nas últimas 24 horas ele está com ganho de 0,35 E as altcoins acompanham ele Algumas altcoins estão com um pouquinho de queda Mas de tão grande A Tron está com um aumento nas últimas 24 horas de 3% A Chilin que também está com um aumento de 6,29 Essa Chilin que está subindo bastante nos últimos dias E outra registra uma queda de menos 2,98 Se a gente for ver o mercado aqui ele está bem dividido Algumas criptomoedas estão subindo Outras estão descendo Mas nada demais Vamos dar uma olhada aqui na captação global do mercado Agora está em 221 bilhões O volume nas últimas 24 horas é de 58 bilhões E a dominância do Bitcoin é 66,72% Então vamos dar uma olhada também aqui Já que não tem muita coisa a falar do Bitcoin A gente fez uma pequena análise ontem Onde eu falei para os possíveis alvos de queda E alguns possíveis alvos do Bitcoin Se ele fosse subir, ele fosse parar em cima desses alvos Mas vamos falar algumas informações Para não deixar o vídeo muito longo O vídeo está ficando muito comprido Vamos lá Para o brasileiro já movimentaram 10 bilhões em Bitcoin em 2019 A usabilidade está sendo muito forte aqui nas criptomoedas Se a gente for pegar os últimos 6 anos Desde 2014 para cá A gente consegue ver como foi o aumento do Bitcoin Este ano é o ano que está sendo mais utilizado E vocês podem ver que o valor do Bitcoin está mais de 50% Abaixo da sua alta histórica Mais precisamente 57% da sua alta histórica Este ano é o ano que mais está sendo movimentado o valor de Bitcoin aqui no Brasil Se a gente for ver o gráfico desde 2014 até agora 2019 A gente vê um crescimento muito alto Ano passado teve uma boa movimentação Mas bem abaixo do último ano também de 2017 Que foi o ano daquele hype enorme Todo mundo estava procurando sobre Bitcoin Todo mundo estava querendo entrar no Bitcoin Para não perder a alta para 1 milhão de dólares Mas vamos lá Então aí aqui tem o levantamento Bitcoin O mercado Bitcoin foi a corretora com maior volume Mais de 98 mil Bitcoins foram negociados pela empresa Ou 32,55% do volume nacional Bitcoin Trade, Bicambio, Foxbit, Bitpreço As 5 maiores corretoras são responsáveis por mais 60% do volume nacional Ou mais de 193 mil Bitcoins Então aqui tem o gráfico das corretoras E com isso acaba juntando com essa próxima matéria que eu quero trazer para vocês Que é Visa no Brasil agora tem cartão de crédito com carteira de Bitcoin Aqui é um projeto juntamente com Afterbank A gente já falou sobre esse banco digital com criptomoedas Esse é o site e eu vou deixar o site na descrição para vocês conhecerem Só fique esperto com as taxas Porque tem taxa, tudo tem taxa, tem as suas tarifas Então antes de você sair usando Observa as tarifas que serão pagas Se tiver dentro do seu cronograma Se você colocar na balança e compensar O uso é interessante Porque você pode comprar com seu cartão de crédito Utilizando criptomoedas Eu tenho uma visão um pouco diferente Já que eu uso as minhas criptomoedas como investimento E não para usar pagamento dia a dia Quem sabe, no futuro eu posso usar dessa forma Mas no momento eu prefiro deixar como investimento Pensar no longo prazo Beleza? Então aí aqui está falando A Fintech do Rio de Janeiro Afterbank Anunciou a primeira conta digital Visa Que aceita Bitcoin e criptomoedas Unindo a criptoeconomia com o sistema financeiro tradicional De acordo com a empresa Agora os usuários podem enviar criptomoedas Direto para o endereço associado ao cartão E com elas fazer compra no dia a dia Em qualquer lugar que aceita a bandeira Visa Seja em compras físicas ou virtuais Aí aqui é a palavra do céu Da Afterbank E hoje posso falar sem medo de errar Que transformamos a experiência Para quem usa criptomoedas no Brasil Ou quer conhecer sobre o tema Em algo mais simples do que tudo que havia no mercado até então Afirma Vinícius Faria Então aqui está falando sobre Continua a matéria falando sobre a Afterbank Que integrou a bandeira Visa Juntamente com uma conta digital É bem interessante isso aí Que nem eu já falei Fica esperto As tarifas Se as tarifas for viável É bem interessante Você agregar as criptomoedas No seu dia a dia E você Teoricamente você vai Comprar com o seu cartão de crédito Que nem você faz sempre E na hora de você pagar Você vai estar pagando com criptomoedas Aí o cartão ele vai estar Convertendo as suas criptomoedas No seu valor que você está pagando Ou seja Você tomou um cafezinho Você pagou 5 reais No cafezinho O cafezinho caro da bexiga Mas tipo Você pagou 5 reais no cafezinho Então você vai estar pagando com criptomoedas E o comerciante Ele vai estar recebendo Em dinheiro Beleza Então é isso aí Isso que eu queria trazer hoje Para vocês Se vocês gostou do vídeo Já deixe seu like Ative o sininho Para receber notificações De novos vídeos Sempre dá uma olhada Na nossa descrição Que sempre tem algumas informações Bem importantes para vocês E é isso aí Até a próxima E fui Tchau